Essa é a minha Ribeira O que é que esses bairros têm de incomum? Todo final de semana rola no escutar de sol Mas Fabete fica me olhando tipo assim fazendo a boa Que só tem bat, 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 feia Fica me olhando, só tem bat Alemão, alemão Você vem quicando desse jeito, o pai não aguenta Que pra ficar gostoso E aí, e aí, e aí E aí, e aí Não ouvi não, não ouvi não E aí, e aí, e aí Pode ser mais certo E aí, e aí, e aí E aí, e aí Você tá aqui gostando do texto Eu disse Você tá no pai Você tá no pai Vem, vem Tô, 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 tô,